Fala galera chegamos para comer hoje tem brigadeiro hoje tem chefe a milanesa O que é isso? Costela? Franguinho, costeleta, polentinha está bonita, macarrão, feijões, arronas, saladones, tobacones, saladones Você está feliz Dócio? Queria dizer, que eu fico muito contente que você chama o Chaep de Schueps, agora a galera começa a chamar ele de Schueps Mano, um cara na minha live ontem chamou ele de Swaps, eu não estou brincando, Swaps, o cara falou assim, o cara falou, o Swaps, não sei o nome que ele falou, alguma coisa de Swaps Aí eu falei, mano, Swaps, velho, quem é Swaps? Não fala assim Não, e ontem, vou até zoar aqui, o menino da imprensa, o menino da imprensa, não vou citar o nome, não vou citar o nome Chegou para mim e falou assim, você conhece a Dijok? Aí eu, quem é Dijok? A Dijok A Dijok, eu não sei quem é Dijok Mano, a Dijok, como é que você não sabe? Aí eu falei, quem é ali? A apresentadora da LCSCU Aí eu falei, a Schox? Ele, verdade, estou falando errado, Dijok Não posso falar quem é, é o menino da imprensa Uma imprensa Faz três anos para dar uma ponta na tecla Você fica de questão olhando por minha bunda na vida Não, mano, velho, velho Não, velho abaixinho, velho abaixinho Velho faz questão de olhar para mim nos outros Velho tá na altura Velho tá na altura, cara Velho faz questão de rastrear a bunda nos outros, meu irmão Aí eu dosso, o Betel, o cunho da cara É o meu fraco É o meu fraco Faca do rastreador aí, velho A faca do rastreador Ahn, porra Faca do rastreador Vamo lá, bolão dos casters Vamo lá Todo mundo acertou tudo ontem Eu falei 2x0 nos dois jogos, então eu ganhei 6 pontos, é isso? Eu falei 2x0 nos dois jogos, mas você errou. Não, mas eu falei 2x0. Mas você errou. Mas eu falei 2x0. Todo mundo errou ontem. Vamos lá, hoje, INTZ vs Kaboom. INTZ vs Kaboom. Vamos lá. INTZ ganhou o primeiro jogo e tomou a virada 2x1 Kaboom. 2x1 Kaboom? Isso. Red contra a Pain, a Pain cai ou fica? Nossa, as fotos ficaram muito boas. As fotos da festa ficaram muito boas. 2x1, que é 2x1 sempre, né? Quer dizer, 2x0 quando a Pain ganha, então é 2x1 pra Red. 2x1 pra Red. Então a Pain cai. É o resultado, né? Vou colocar na fogueira, olê olê olá, Dócio vai se catar. É, INTZ Kaboom? 2x1 pra INTZ. Red contra a Pain, a Pain cai ou Dócio? A Pain cai, cara. A Pain cai, 2x0 pra Red. Cris, INTZ contra a Kaboom? 2x1 e INTZ. Ó, 2x1 e INTZ. Peditando sempre. Red contra a Pain, a Pain cai? Cai. Cai? Quanto vai ser o jogo? 2x0 pra Kaboom. Não, é Red. 2x0 pra Red. 2x0 pra Red. Tá bom, fechou Bahia. Tá bom que tá sem. Tá bom. Deixa eu fazer aqui com o JSTV. Skit, skit, skit. E a INTZ e Kaboom? 2x0 pra Kaboom. Red contra a Pain, a Pain cai? 2x1 Pain. 2x1 Pain. Ó, a Pain não cai. A Pain não cai. Vem cá, IGSTV. Vem cá. Vamo lá. 2x0 pra Kaboom. 2x0 pra Kaboom. 2x0 pra Kaboom. Red contra a Pain, a Pain cai? Já caiu, né? Porque o vídeo vai ao vivo depois do jogo. Nossa, aí você foi bold agora em falar isso. É, 2x1 Red. 2x1 Red. Minha vez. Eu acho que vai ser 2x1 Kaboom. E 2x1 Red. Também acho que não vai dar pra Pain. Resultado. Esse jogo apostaria 2x1 Red. Dependendo das fases e tal, mas no momento 2x1 Red. Eu apostaria 2x1 Pain se a senhora vai se perder. É? Não, mas você não vai apostar no caso. Não. Não. Falta só o tabaco. Quem sabe gravar de verdade. Falta só o tabaco. Falta só o tabaco. Falta só o tabaco. E o Sha Eppes, Sha Eppes, Sha Eppes. É, falta o Sha Eppes. Vai Sha Eppes, INTZ e Kaboom. Faz o seu filme aqui. Não, mas você quer pra fazer, não é pra apostar. Que roupa eu vou. Você vai com alguma roupa que cubra seu corpo. Qualquer um. Então vai. E DZ e Kaboom. Não, vai ser 2x0 aí das coisas mais padrão, né? Vai ser Kaboom. 2x0 Kaboom, 2x0 Red. Fechou. Vai. O League News. Eu quero que o League Dócio. League Dócio. Seja lá rápido. Dócio D. E off pela taula. Dócio D. É isso mesmo. Não entendi. Vai. É porque o nosso programa mudou de novo. Eu quero melhor, melhor. Apencai. Vou ajudar vocês, League News. Eu quero que o League Dócio seja narrado ao vivo pela taula. Aí é bom. Nem fuder. Aí é bom. Não fala palavrão no meu vlog. Porra. Eu não posso mais monetizar. Não, mas eu não posso falar mesmo. Eu também acho, eu também acho. Eu? Não, tem que ser ao vivo da taula. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivaça. E assim. Valeu gente. Pra ajudar. Vamos lá. Pautou meu cara amigo. INTZ contra Kabum. 2 a 0 Kabum. 2 a 0 Kabum? Boa. Pem contra Red Corinthians. 2 a 1 Red. 2 a 1 Red. Fechou então. Todas as apostas estão feitas. Como ele fica. Assim. Assim. O ponto é o seguinte. O melão de bigode. Até que é legal. Agora foi o seguinte. Bota uma foto dele quando ele tá na faculdade. Aquelas fotos que ele tem. Bota aí. Isso. Bota aí. Bom galera. Tô aqui com a El. Cara. Como foi a campanha? Você gostaria meu cara? Não sei. Primeira vez que INTZ fica forte no playoff. O que que aconteceu? Cara. Porque o time é bom. Nos treinos. Todo mundo elogia. Mas o que que aconteceu? Não conseguir passar o treino pro stage. Então. Eu acho que. O negócio aqui no treino. A gente acaba fazendo coisas muito arriscadas. E essas paradas arriscadas. Não é ideal fazer no CBLoL. Porque é muito 880. Então. É o nosso treino assim. A gente arrisca muito. E os caras normalmente não esperam isso. Sabe? Mas no CBLoL vão vir muito mais preparadas. Então. É muito difícil pra gente conseguir fazer. Esse risco arriscado. E além disso. A gente também tem muito receio de. Arriscar algumas coisas. Porque eu tô pensando na defensiva. E também no CBLoL. A gente acaba pulando alguns fundamentos. Alguns conceitos. Que são importantes pro jogo. Vocês podem ver claramente no jogo. Opa. Vocês podem ver claramente no jogo da Kabum. E a Kabum. Conseguem. Aplicar todos os conceitos de fundamento. Efeitamente. Na conversão de jogar. Agora com os ocultos. Tá na agra final. É. Tá na final. Então. Não vai admitir. E outro ponto agora é a descida. Ou melhor a série de promoção. Vocês vão jogar. Não sabem ainda se vocês vão ficar em 6 ou em 6. Porque a Pain pode ganhar ainda passando 6. Mas de qualquer forma. Preparação pra série agora. De promoção. Que vocês ainda. De certa forma. Acordam o risco de rebaixamento. Sim. Então. É. O nosso foco agora. Vai ser realmente dar o nosso máximo. Sim. Porque. O importante agora. O foco total. Que eu tava fazendo no CBLoL. E aí eu dei como subir mais. Então. É que a gente fez dinamica. Inadmissíveis. É. Ser rebaixado. Então. O nosso foco agora. Vai ser treinar. Focar. E concentrar todos os erros. Existir. Todos os perigos. E com tudo. Vamos lá. Então. Foco em MTZ aí. Pra tentar sair dessa situação. Obrigada. Beleza. Valeu. Tamo junto. Menino Titã. Prazer sempre na raiz cara. Joga demais. Parabéns. Que fase. É filho né. Btp né. E tem o dono sangue. Brincadeiras a parte. Parabéns Titã. Tá na grande final do CBLoL. Cara. Não era o esperado com certeza. Porque assim. Pô. Vocês viram desafiante. Mas cara. Desse jeito. Que que aconteceu com essa campanha da Kabum. Que vocês sonham tão bem cara. Btp. Independente de tudo. Foi aí. Só a consequência do nosso. Só que é isso que a gente tem que fazer. A cultura do nosso coach. Foi muito diferente. Ele trouxe. Uma rotina muito diferente. A gente treinar mais. A gente vai voltar mais cedo. De dormir mais cedo também. Cara. Tando na. É a minha primeira compreensão. Estava profissionalmente na final. Porque aquela outra. Nem dá pra contar. Foi nítida. Nossa. Aí. Eu tô muito feliz. Não tem sensação melhor. Que você tem um trabalho bem feito no final. E. Acho que a gente tem bastante tempo pra treinar. E o nosso desempenho. Com certeza vai ser o mesmo. Só que. A gente vai buscar melhor disso. Porque tem muita coisa pra contar. Um mês. Isso aí é engraçado. Vocês vão ficar quase um mês. sem jogar. Oficialmente. Não é a sensação. Porque a primeira vez. Que a gente tem escalada no CBLON. Como é que tá quase um mês. Sem jogar um partido oficial. Cara. Eu acho que eu vou sentir um pouco. Falta. Quando as pessoas. Outros times. Jogar. Porque eu gosto muito. De estar no stage. Eu tô no stage. Dizendo com o Jean. Que isso é meu pinto. Que isso é tipo. É minha casa. Nossa. É mesmo. Eu me sinto muito bem. Estando no stage. Eu me sinto outra pessoa. E. Cara. Eu vou sentir falta. Com certeza. Mas. Isso aí tem um lado bom. E um lado ruim. Porque. O lado bom é. Que a gente tem muito mais tempo. Pra treinar os outros times. No mundo. Tá vendo o que a gente tá fazendo. Mas. O lado ruim. É da gente não. Estar jogando. A gente tá tipo. Naquela constância. De que. Pô. Estamos perdendo no stage. E o que a gente tá precisando lá. O que a gente tá indo lá. Então. Esse é o lado ruim. E que acontece no stage. A gente deve. É. É. Só esse ponto ruim. E o ponto bom. Exato. Pode chegar. Surpresas aí. Na grande final do CBL. 2018. 2018. Acabou. Com a gente tá no R2 Rivals. Mais um ponto. Que vão representar o Brasil. Um torneio internacional. E a grande final do CBL. A primeira etapa. Com a gente tá. Boa sorte na grande final. Fala galera. Tô aqui com o Galf. Falar um pouquinho mais dessa série. Da Red. Primeiramente parabéns pela vitória. Obrigado. Queria falar um pouco mais. Como foi a preparação de vocês. Pra enfrentar a PEN. Porque. Vocês ainda não podiam conseguir. Primeiro lugar. Chegaram aqui. Ficaram assistindo o jogo da Kabu. E tudo mais. Como é que foi que vocês. Prepararam. Pra jogar contra uma PEN. Também sabendo. Da situação que a PEN tava passando. A gente sabia que eles tinham muita pressão. Assim. Sobre. Os ombros deles. Na verdade. Nesse final de semana. E a gente. Sabia que a gente precisava melhorar. A série contra a NTZ. Não foi boa. De jeito nenhum. Acho que a gente fez. Jogos muito ruins. Com a NTZ. E a gente precisava melhorar muito. Pra essa semana. Principalmente o nosso mid game. Foi algo que a gente trabalhou. Durante a semana inteira. A gente tentou focar. Em controlar. Melhor a nossa visão. Lutar mais. Pelo controle da nossa visão. A gente só deixava a nossa visão lá. E deixava eles retomarem de graça. Se os times inimigos retomarem de graça. Então foi algo que a gente trabalhou. Durante a semana. Principalmente que a gente sabia. Que essa era uma fraqueza da PEN. Eles sempre davam face check. Nesse tipo de visão. E eu acho que foi algo. Que a gente conseguiu abusar muito. Principalmente no segundo jogo. Quando a gente já tinha. Uma vantagem considerável. Mas a gente conseguiu fazer. Um bom bait no Barão. E iniciar uma luta. Que praticamente selou o jogo. Pra gente. Mudou alguma coisa pra vocês. Quando a Kabum venceu. E vocês não tinham mais chance. De ser primeiro. Mudou alguma coisa. Na hora que vocês entraram. Pra jogar. E tal. Ou foi. Planejamos isso. Vamos até o fim. Meu trabalho como treinador. Nessas horas. É tentar manter. A motivação do time alta. E dizer pra eles. Que a gente veio pra jogar melhor. Que a gente jogou nas últimas semanas. Que essa é a nossa missão. E o nosso trabalho aqui. Mas sem dúvida. Quando a Kabum pegou a primeira colocação. Deu uma. Putz. Estamos jogando por nada. E assim. Jogar também. Por rebaixar o time adversário. Não é uma sensação legal. Uma sensação bacana. Então. Teve uma. Foi uma vitória meio que sem sabor. Pra gente. Pelo menos pra mim. Mais uma coisa. Agora vocês chegam pra uma escalada. Estão lá em cima. Tem CNM Pro Game. Vencedor contra a Cade. Vencedor contra vocês. Tem algum favorito que vocês acham que vai chegar aí. Contra vocês. Nessa fase. Tudo mais. Pretendemos ver uma Red diferente. Pra uma escalada. Ah. Com certeza. A Red vai se. Adaptar semana a semana. A gente tem muita coisa pra melhorar ainda. A gente não é um time bom ainda. A gente tem. Muita coisa pra melhorar. Ah. Em relação a favorito. Eu acho que. Provavelmente. Assim. Pelo que eu sinto dos treinos. Tô fazendo uma suposição lógica. Mas. Eu acho que a gente vai enfrentar. Acabar enfrentando a CNB ou a Cade. Assim. Eu acho que são os dois times mais fortes. Talvez até a CNB. Pelo que eles mostraram nesse último final de semana. Eles têm mostrado uma evolução muito grande. Eu tô bastante ansioso pra enfrentar qualquer um que venha encontrar a gente na semifinal. Beleza. Golf. Valeu. Parabéns pela vitória. E boa sorte agora na escalada. Valeu. Obrigado. Valeu. Isso aí galera. Esse foi o Golf conversando com a gente. Fala galera. Tô aqui com o Lupe. Arruma aí. Arruma aí que no VT tava muito grande cara. É grande né. Falar um pouco com o Lupe. Após uma situação não tão boa. Você é um cara experiente. Joga... Desde quando você joga League of Legends. Logo eu jogo desde 2010. Competitivo eu lembro que quando eu comecei em TC profissional você já jogava. Já. Desde 2009. A gente conhecia. Primeiro ponto do... Por que que você acha que deu toda a situação da PEN? Não sei. O nível do cenário evoluiu tanto que acabou que algum time grande ia cair. Onde você acha que foi o principal ponto pra não ter uma campanha boa em 2018? Com certeza algum time grande ia cair né. Só tem time grande no CBLOL então alguém ia cair. Eu acho que a situação até o meio mais ou menos do CBLOL. Até as últimas duas semanas foi uma consequência da nossa inconstância dentro do jogo. A gente mostrou o jogo bom. Sim. A gente mostrou capacidade. A gente mostrou que a gente conseguia ganhar. Mas sempre um detalhe fazer a gente perder. Sempre um detalhe fazer a gente perder. Sempre um detalhe fazer a gente perder. Chegou ali na semana contra a Pro Gaming. Um pouquinho contra a NTZ talvez. É... A situação já tava tipo... Cara a gente tá numa situação muito ruim. A gente precisa sair disso. A gente precisa sair disso. A gente precisa sair disso. A gente tem uma situação emocional. Deu uma pesada na nossa cabeça. É... Os treinos já ficavam muito mais difíceis de você se manter motivado. Porque... Querendo ou não todo jogador joga pra ganhar. Com certeza. Um cara que tá competindo ele quer vitória. Ele quer ganhar. Ele quer chegar em primeiro. Ele quer ir pra frente. Quando você chega numa situação que você já não pode ganhar. Você... Já fica pra baixo. E aí a gente não tinha muito como Mecanismo pra sair daquela situação Pra sair daquele mindset E acabou que eu acho que contra a Pro Gaming Contra a Red agora A gente não lançou tipo 50% do nosso jogo Você acha que Eu vi por exemplo algumas decisões Nesse jogo, o primeiro jogo, aquela derrota a Cash De voar, de ir sozinho e tal Algumas decisões que parecia que vocês queriam resolver Mas a falha de comunicação Ou até mesmo o nervosismo, a cabeça Influenciou E após a derrota da primeira partida Você acha que deu uma desandada pior ainda Agora contra a Red? Eu acho que deu uma desandada sim Mas eu acho que esses fatores que você está citando Apareceu no ano passado também E até apareceu um pouquinho contra a INTZ Então são vários Essa questão de aprobar Ou de ficar muito equado O mental realmente estava pesando As nossas atitudes estavam mostrando isso Que a gente não estava conseguindo lidar Com a situação que a gente se colocou Me diz uma coisa CBLOL chegando A parte final Kabum está em primeiro Foi para a final Red em segundo Cage ali Temos a nossa escalada Temos Que a amizade que eu tenho com o Rakim O carinho que eu tenho com o Rakim Dá um pouco de... Putz, eu quero mais que ele ganhe Mas eu fiquei impressionado Quando eles voltaram Acho que do break do Rakim Que ele saiu e depois ele retornou Quarta ou quinta semana? Alguma coisa assim Água para o vinho Foi completamente água para o vinho Eu vi um outro time Eu via outros jogadores ali Eu acho que essa cara nova Dá uma... Quando você dá uma trocada de ritmo e de ânimo E você vem nessa crescente É muito mais fácil você vir para o playoff Comparado a times que vem De crescente Por exemplo A Cade que veio de uma derrota Então é um pouco mais difícil Para esses times Darem aquele bounce back Saírem de uma situação ruim E indo para uma situação boa Então a minha torcida vai para times Como a CNB Que eu tenho amigos Então Rakim Revolta Micão Esse tipo de galera Que eu tenho um carinho pessoal Mas você pode falar Que acabou o meu favorito Porque eles tiveram uma campanha absurda Muito bom Beleza Lupe, valeu Valeu É nóis É isso aí galera Esse foi o Lupe Falando um pouco com a gente Sobre esse rebaixamento Do time da PEN Segundo desafiante E o favorito na opinião dele É nóis É isso aí galera Esse foi mais um dia de bastidores do CBLOL Espero que vocês tenham curtido Todas as entrevistas O baão E tudo que eu trouxe aqui para vocês Muito obrigado Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Dê um like nesse vídeo Compartilhar com os amigos A gente se vê no próximo Valeu É nóis Fui